E aí Não, olha, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e vamos lá, cara, tudo E aí Ok, 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 ok Oi, eu não sei, oh, por favor, dê-me esse lugar, porque eu não vou ter Brother, can you give me this place, because I want to take the video, sorry, I'm so sorry Ok, start now Table car Ok, ok, we started to flying here Ok, ok, ok This sticker long cabi Jagannam Jagannam Ok, ok, ok Ok, ok Vamos lá.